Vamos ou não? E hoje o que nós vamos fazer? 4070Ti. O gargalo é muito alto quando você tá com 5600G. Será que realmente é a 4070 se você não assistiu? Vou deixar no final desse vídeo pra você ver, cara. E a gente se surpreendeu. Será que a 4070Ti é onde o 5600G vai chorar? É isso que a gente vai tentar te mostrar nesse vídeo, tá? Bom, 4070Ti que eu tenho aqui ao meu dispor é do fabricante Liadtec. É um fabricante licenciado oficialmente pela NVIDIA. Participa oficialmente de todas as conferências. É fiscalizado pela NVIDIA. Esse é o modelo tradicional da empresa Hurley Can. É uma placa quente, tá? A temperatura média dela é 70 graus, mas não chega a ser uma placa super quente. É apenas uma temperatura média para quente, tá? A performance dela é uma performance mediana de qualquer 4070Ti. Então dá pra gente ter uma noção. A gente tá utilizando o último driver aí no momento da gravação desse vídeo. Tá aí as especificações da 4070Ti pra você dar uma avaliada. Aqui no Tec.pureup. Vou deixar o link pra você. É uma placa que belisca legal aí o 4K com DLSS. E a proposta dela é Quad HD Ultra, tá? É 1440p Ultra. E é uma placa aí que ela vai ter uma performance ali próxima, praticamente a mesma coisa de uma 3090Ti, tá? E também não tão distante assim de uma 3090Ti. Então é uma placa realmente forte. A gente vai usar a placa-mãe da Biostar, Ransin, a B550GTQ. É uma placa que tem um bom VRM, então nós vamos não ter problema com o VRM. Uma fonte da Superframe de 1000W. SSD Kingston Renegade Gen 4 entregando uma leitura de 7300MB. E memórias ADAC com chip Samsung. Tem muita gente que tosse o nariz, mas essas memórias são boas. É o chip Samsung, tá? Dois modos 16-3200CL16. Bacana, pessoal? E nós vamos começar com jogos single player com foco na campanha e na história. E depois a gente faz os competitivos. Vem comigo. E depois a gente vai começar com jogos single player com foco na campanha e na história. E depois a gente vai começar com jogos single player com foco na campanha e na história. E depois a gente vai começar com jogos single player com foco na campanha e na história. E depois a gente vai começar com jogos single player com foco na campanha e na história. E depois a gente vai começar com jogos single player com foco na campanha e na história. E depois a gente vai começar com jogos single player com foco na campanha e na história. Nós temos 5 quadros de diferença. Nós temos 5 quadros de diferença nos jogos single player com foco na história. Na história do 5600G para o 5800X3D. 5 quadros que representam 6,5% de média. Agora o 1% são 10 quadros. Mas mesmo assim se você compara o 5600G com o 5600G são 4 quadros no 1% e 3 quadros de média. No meu ponto de vista o 5600G foi muito melhor do que eu imaginava que ele seria. Quer dizer, tem gargalo? Tem gargalo. Você vai extrair o máximo de uma 4070Ti com o 5600G? Não, não vai extrair. No entanto, você vai jogar bem? No entanto, você vai jogar bem? Sim. Dá para jogar bem. O que eu me surpreendi, cara. Realmente assim, algo que eu não esperava. Agora, se você tiver um 5600, 5600X, em especial 5700X, você vai jogar de forma mais estável. Eu acho que dos 4 processadores, o 5700X é o melhor equilíbrio para você casar com uma 4070Ti. Realmente assim, sensacional o resultado do 5700X. Ele está muito equilibrado para jogar single player com uma 4070Ti. Isso vai valer para o 13400F da Intel. 12600KF, 13600KF. Você vai jogar redondo com uma 4070Ti Quad HD, jogo single player com foco na campanha, na história. E agora? E agora a gente vai te mostrar os competitivos. Começando com o preset ultra em 1440p. E agora? Se inscreva no canal Nos competitivos agora a gente viu realmente o poder de IPC de cada processador Por que? Porque você está instruindo cada vez mais quadros Então a gente tem realmente uma diferença grande Você vê uma diferença de 30% do 5600G para o 5800X 3D E mesmo se a gente pegar o 5600X Está na casa dos 12% E com relação ao 5700 nos 16% Então você vê claramente que 5600G é processador para 120, 144 frames O 5600, 5600X ele já vai conseguir viriscar um 165 O 5700X você consolida o 165, você joga com uma estabilidade maior E o 5800X 3D É aquilo, na média, quando você pega o Quad Warzone ele não brinca acima de 200 quadros Por isso que ele ficou em 212 Mas o Fortnite é consolidido 240 com 5800X 3D Está vendo? Mas o equilíbrio aqui No meu ponto de vista, deixando claro, no meu ponto de vista O processador mais equilibrado para rodar com uma 4070Ti É o 5700 Pelo lado da Intel você pode considerar o 13400, 12600KF E o 14600KF são processadores que casam extremamente bem Com uma 4070Ti num contexto geral Agora eu vou te mostrar a diferença que vai ter deles nos jogos competitivos Com preset no mínimo em 1440p E aí E aí E aí? E aí que, para mim, os competitivos, quando o assunto é o Ultra, 6-Core sofre mais. E quando você desce para o mínimo, o 6-Core dá uma aliviada. Processador com mais núcleos, um Octa-Core acima, você pode jogar no Ultra, que a estabilidade é mais ou menos semelhante. Você consegue já ter uma boa estabilidade no Octa-Core quando você joga no Ultra. Competitivos, né? A correlação ao jogo single player, foi uma surpresa para mim o que apresentou o 5600G. Tem gargalo, não empurra a placa 100%, mas, mas, todavia, essa diferença é pequena. Então, o 5600G, 5500 e companhia, você vai conseguir rodar muito bem com uma 4070Ti, esse jogo single player. E esses processadores mais fracos, é que é processador e ir para 120, 144. Se você pegar um 6-Core parrudo, como o 5600X, um 12400F, ele já vai briscar um 165. O 5700X, um Octa-Core, assim como um 12600KF, um 13400 ou um 13600KF, você consolida aí o 165 tranquilo. E um processador como o 5800X 3D, ele faz a consolidação da consolidação em 165 e você até consegue arriscar alguns jogos acima dos 200 quadros de forma extremamente estável, tá? Então, enfim, eu concluo de forma surpreendente, porque eu esperava realmente que o 5600G fosse chorar muito com essa 4070Ti e não foi o caso. E é muito interessante esse comparativo para que você aí tenha uma noção, né? Você está aí com uma 3060, uma 3060Ti, uma 6750XT, você quer dar aquele up, 4070, 4070Ti, eu acho que é uma opção mesmo para quem está com 5600G, 5500 e companhia, tá? Mas me diz aí o que você achou, não se esqueça de deixar o seu like, de comentar aqui embaixo para engajar esse vídeo, de compartilhar com seus amigos, se inscreveram no nosso canal. Muito obrigado, aquele abraço, é nóis e até a próxima.